Se o meu passado inteiro me fizesse para chover, nos primeiros erros só, eu vou, aí vou, minha mente viraria, mas chove, 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 chove. Se o meu passado inteiro me fizesse para chover, nos primeiros erros só, meu corpo viraria sol, minha mente viraria, mas chove, 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 chove. Galera, tá animada aí, gente? Bora! Tá animada pra caramba? Muito mais! Tá bom, vamos com a gente assim, ó, vai contar a gente lá, sim, um, dois, um, dois, um, dois, três, vai! Eu vou lá na festa!